Começamos pelo Palmeiras Palmeiras do técnico Caio Júnior Diego Cavalieri é o goleiro número 1 Na lateral direita o Wendel vem com a 8 Dois zagueiros, David número 22 Edmilson é 4 Valmir, lateral esquerdo, 29 Meio de campo, Pierre é 5 Martinez é 25 Michael, número 11 Edmundo é 7 No ataque, Osmar 9 William, número 17 Do técnico Caio Júnior Aí a formação do time do Palmeiras 7 vitórias 4 empates, 3 derrotas 25 pontos No banco Bruno, 45 Amaral é 13 Dininho 3 Marcelo Costa, 18 Florentin, número 20 Francis é 15 E Cláudio, número 21 Jogadores à disposição do técnico Caio Júnior Agora você confere o time do Marília Júlio César é o goleiro número 1 Três zagueiros Dedimar é 3 Rogério Conceição, 4 Leandro Camilo Vem com o número meia dúzia Na ala direita, Rafael Mineiro Veste a 2 No meio, Fernando 5 Max Carrasco, número 7 Camilo 10 Na ala esquerda, Alex Brás É o número 11 No ataque, Fabiano Gadelha, número 8 E o Ellington Silva, número 9 Do técnico Louris Sandri Essa formação do time do Marília 5 vitórias 4 empates 5 derrotas Aí o banco que tem O Carlos César, número 12 O Bruno Ribeiro, número 13 Fábio Recife, número 14 João Vítor, 15 Juninho, 16 Jean 17 e 18 Basílio Foi o campeão brasileiro De 2004 com o Santos O trio de arbitragem Para Palmeiras E Marília Paulo César de Oliveira Com Marcelo Van Gassi E Luiz da Costa E o Martinez Roda a bola Vem pela direita Para o Wendel Edmundo Que bolão do Edmundo Vamos lá Para o Palmeiras Do William Do Palmeiras Aos 17 minutos Desse primeiro tempo Que bolão do Edmundo Para o William Caiu o replay Para você William recebeu E agradeceu Que o gol Pegou de pé direito William Palmeiras Do Palestra Itália 1 0 Marília E para quem ainda Tem dúvida Sobre que tipo de diferença Um jogador Fora de série faz No jogo Aí a resposta A jogada O passo do Edmundo Foi tão surpreendente Que a zaga inteira parou Quando o zagueiro Chegou Já era tarde demais Aí o Rafael Mineiro Faz a jogada pela direita Tocou para o Gadeira Faz o cruzamento Na área Gol Do Marília Wellington Silva Para número 9 Jogada pela direita O Rafael Mineiro Tocou rápido Para o Gadeira Você vê o replay O Gadeira chega Faz o cruzamento Parece que o último toque Foi do David Parece que o último toque Foi do David David juntamente Com o Fabiano O Gadeira O Gadeira Empato O Marília O Palmeiras O Marília E aí Emílio Gol contra Né Emílio É O gol foi contra Agora sim Gol contra Agora essa bola Na pequena área Do Diego O Diego ficou ali Parado Ponte E aqui vem o Palmeiras Edmundo Posição legal pra ele Pro Osmar Rolou pra trás Pro Edmundo Gol Edmundo Do Palmeiras Aos 35 minutos Nesse primeiro tempo O Edmundo É aquele cara Que resolve Como disse a Mille Ele beija o distintivo Dá um replay pra você Edmundo Rolou pro Osmar Pro Edmundo Pé direito A direita Canto baixo Do Júlio César Palmeiras Dois Marília Um Edmundo É o maestro Né É o maestro A bola cai No pé dele Ele chama o jogo Ele chamou o Osmar Pra tabelar E colocou a bola No canto Não foi nem um chute Edmilson Fica ali na marcação Quem trabalha aqui É o Gadelha Lançamento pro Basílio Gol Gol do Basílio Do Basílio Do Marília Aos 23 minutos Desse segundo tempo O Gadelha recebeu O Gadelha recebeu Eu disse O Edmilson Ficou na marcação Mas viajou Pro Basílio Basílio recebeu No estilo dele Pé esquerdo Pegou com força E empata o jogo Marília Basílio Dois Palmeiras Dois Marília De Canelo Max Joga contra o Patrimônio Tenta Florentino De cabeça Também Martínez Edmundo Que bolão Que bolão Bom momento Do Palmeiras Michael Gol Do Michael Do Palmeiras Aos 31 minutos Desse segundo tempo Mais uma vez Ali o talento Do Edmundo De cabeça Você vê o replay Um bolão Pro Michael Pegou bem De pé esquerdo Na diagonal Marca Três Palmeiras Dois Marília Palmeiras Volta a se reacender Do Campeonato Paulista Edmundo Três Marília Dois O que a gente está vendo Hoje aqui É um maestro Em pé O Edmundo Em excelente fase É um jogador Fora de série Eu sempre achei O Palmeiras merece A vitória Eu não gosto muito De analisar Futebol Falando de erro De arbitragem Mas o 2x2 Foi construído Em cima de erros De arbitragem De arbitragem De arbitragem De arbitragem Obrigado.